Gostei bastante, há uma parte relativamente ao percurso, acho que estava a 5 estrelas em termos de marcação. Como referi ontem, era uma aventura, era uma descoberta, este tipo de prova. Gostei bastante, no entanto, hoje a etapa não me correu muito bem. Parti com um pequeno problema mecânico, faltavam os últimos dois andamentos da K7. Em zonas rápidas, no grupo da frente, aperceberam-se da minha situação. Em zonas rápidas, quando o grupo alongava, comecei a ficar para trás, comecei a ter algumas dificuldades em acompanhar o grupo, devido à falta, neste caso, de mudanças. Foi um percurso em que eu tive que assumir alguma despesa, andei muito tempo sozinho. Espero que amanhã me corra um pouquinho melhor, vou tentar resolver essa situação, porque consegui a recuperar nas zonas de subida, mas foi um desgaste muito grande esta etapa, espero bem que consiga recuperar bem. Já analisaste a etapa da manhã, como é que a vejo? Vejo com bons olhos, porque tem mais zonas de altimetria, de zonas de subida, posso fazer alguma diferença, visto que nesta etapa foi onde eu consegui acompanhar o grupo da frente e foi onde consegui obter o meu 23º lugar.